Atenção, Torre de Santa Média! Atenção, Rio Grande do Sul! Atenção, Brasil! Esta é a cadeia da legalidade, transmitindo dos porões do Palácio Piratini. Eu estava atravessando a Praça da Alfândega, e um líder comunista, que era pai de um amigo meu, o Silveira, pedisse Bastos, acelera o passo porque o gênio renunciou. Eu fui pensando com meus botões, esses comunistas são bandeiros, como é que o gênio vai renunciar? Que loucura isso! Só que quando eu entrei na redação, estava aquela rebondosa, o gênio tinha renunciado. E eu todo esse tempo, eu acampei aqui, a partir do sábado eu fiquei morando no Palácio, eu só ia em casa para trocar de roupa e tomar banho. O episódio mais forte, que mais me tocou durante toda a legalidade, foi aquele discurso do Brizola, da segunda-feira, dia 28 de agosto. Quando o Brizola começou a falar, eram 11 horas da manhã, tinha umas 5 mil pessoas, que era o normal que tinha na frente do Palácio durante todo o período da legalidade. Quando o Brizola terminou de falar, tendo dito que estavam ameaçando bombardear o Palácio, tinha mais de 50 mil pessoas. até hoje eu vi você. No meio da multidão, na frente do Palácio, eles vieram e só um grupo pequeno entrou para comunicar para o Brizola o resultado. E outros ficaram no meio da multidão comentando o que tinha acontecido na base aérea. E eu ali assisti as coisas e daí transmiti para o jornal. Eu fiquei todo o tempo no Palácio, mandando notícias para o jornal, mas eu confesso que foi a única fase da minha vida que eu fui mais militante que jornalista. Em primeiro lugar foi o evento mais forte de toda a minha vida, que não é curta. Eu trabalhei até os 82, tive muitos momentos bonitos na minha carreira. E vou fazer uma confissão para vocês agora, 60 anos depois. Eu já votava nos candidatos de esquerda, eu tinha uma posição de esquerda naquela época, que tenho até hoje. Mas eu não era trabalhista. Eu virei trabalhista e brisolista no episódio da legalidade. Obrigada.